Jovem Pan News Natal, de segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, no 93,5 FM, no canal do YouTube Jovem Pan News Natal, na Panflix e no Rádios Net, levando as melhores análises, informações de bastidores e tudo que envolve ABC e América e os demais clubes do Rio Grande do Norte. Contando sempre com você, torcedor, pra fazer a verdadeira resenha, é o Tribuna Esporte, na Jovem Pan News Natal. A Câmara Municipal é mais que um órgão legislativo, é a Casa do Povo. É aqui que acontecem importantes discussões e também a elaboração de leis, visando o bem-estar e a organização da sociedade. Outro importante papel da Câmara é a fiscalização do Poder Executivo. Conheça mais e acompanhe os trabalhos desenvolvidos nesta Casa. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Onde tem fervo, tem babado. Uma casa antiga, três fantasmas festeiros e confusões assombrosas. A comédia paranormal já está em cartaz na Cinemark e você não pode deixar de ver. Gabriel Godói, Rita Von Hunt, Paulo Vieira e outros nomes do cinema nacional, entrando em uma aventura que mistura o sobrenatural e o clima de festa. Assista a Fervo hoje e viva essa experiência. Compre agora seu ingresso pelo app Cinemark. Confira a classificação indicativa. O projeto 6 e meia agora no Teatro Riachuelo apresenta Quinteto Violado, comemorando 50 anos de carreira. Abertura Cristal. 8 de fevereiro, ingressos populares da bilheteria do teatro, euhu.com. Projeto 6 e meia com Quinteto Violado e Cristal. 8 de fevereiro no Teatro Riachuelo. Realização e de arte, produções e superstar. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade. 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. 93,5 FM. Rede Jovem Pan News. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Boa tarde para todos. Estamos aqui direto dos estúdios da Jovem Pan News Natal. 93,5 FM. Uma empresa do Sistema Tribuna de Comunicação. E o papo de hoje é com Fabrício Mamberti. Grande figura, a quem eu já agradeço de começo. É um cara extremamente talentoso. Gente muito boa. Diretor de novelas. Diretor artístico. Tem uma carreira aí muito rica. E eu queria começar. Primeiro, Fabrício, mais uma vez, obrigado. Eu sei que você vem de uma família de artistas. Como é que você começou nesse negócio? Você foi empurrado? Foi à força? Foi em função do meio que vivia? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Clebinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Clebinho, saiu no sangue já. Eu nasci numa coxia de teatro. Nasci em 69, na Rua dos Ingleses. Na Icônica, Rua dos Ingleses. Que era um local ali próximo do Teatro Clube Escobar. Um teatro de resistência, na época ali da ditadura. Onde foram feitas grandes peças ali. E eu já nasci nesse meio ali. Então, desde os dois, três anos de idade, não tinha babá, não sabe como é a vida de ator, não tinha esses recursos. A gente já ia muito ali para as coxias. E meu pai era uma pessoa, um profissional basicamente de teatro. Embora fizesse cinema, pouca TV naquele momento. O teatro, provavelmente, era o meio de sustento dele. Então, ele estava num palco praticamente o ano todo. Então, isso foi um fator, para mim, muito importante. Porque a gente vê o teatro de um outro ângulo. A gente vê de dentro. A gente vê as coisas acontecendo. E fica no lado oposto do público. Então, eu acho que isso, de uma certa maneira, também já me trouxe um pouco da minha vocação. Eu comecei a gostar daquele bastidor. Eu achava interessante a coisa da atuação. Mas eu ficava muito ligado nos contra-regras, na iluminação, nos atores se preparando para entrar, em todo aquele ritual. E eu acho que isso meio que acabou sendo fundamental viver o teatro. Porque era uma época de censura. Você não podia estar ali na plateia. Porque tinha um juizado de menores. E pegavam, multavam os teatros. Então, a gente ficava sempre escondido. De vez em quando, tinha um corre. O juizado está aí. Corre para cá, esconde a gente ali e bota de baixo. Então, foi um período muito rico, né, Clabinho? Com grandes atores, grandes espetáculos naquele momento. Era um teatro muito politizado, com grandes diretores, nacionais e internacionais. Era um momento da cultura muito forte. Então, isso, sem dúvida, falou muito alto. Ali você deu estalo e já passou para o... Começou a pensar do outro lado do palco. Começou a pensar com a cabeça de diretor. E aí você... É, embora... Embora tenha trabalhado muito como criança, como ator. Até, assim, fazia muito comercial. Então, como ator. E era uma fonte de renda para casa ali. Todo mundo se virava e gerava dinheiro para casa. Todo mundo trabalhava e aumentava a renda familiar. Eu, desde os quatro anos. Desde os quatro anos, eu já fazia comercial ali. E você começou a atuar com direção... E teatro. Sim, você começou a atuar com direção lá nos anos 90, como assistente de direção. É, foi assim... Antes de ir para a direção, eu trabalhei muito tempo em iluminação de teatro. Aos 13 anos, eu já era iluminador. Sim. Então, já era... Já tinha esse lado por trás de ver tecnicamente, né? E ali eu já sabia que eu não queria mais trabalhar como ator. Eu queria alguma coisa ainda muito ligada ao teatro. Ainda estava muito próximo disso. Até que, aos 17 anos, eu comecei a me interessar pela televisão ali, né? Eu comecei... Eu tinha um grande amigo, que era o Maurinho Mendonça, diretor lá na Globo. Ele era um amigo de infância, né? Filho da Rosa Maria e do Mauro Mendonça. E aí, ele estava com uma assistente direção. E eu achei, pô, que legal isso, né? Mas acho que eu vou como produção. Quero aprender ali. Aos 17 anos, eu entro na Raiz, que é uma produtora... Foi uma grande produtora nos anos 80, que era da Assunção Hernandes e do João Batista de Andrade. Era talvez uma das maiores produtoras que tinha ali naquele momento. E aí eu entro como estagiário de produção ali. E fiquei ali em produção uns cinco anos. Mais ou menos ali. Quatro anos, na verdade. E aí, o Walter Vansini chega em São Paulo para fazer uma novela saída da Globo, no SBT, chamada Brasileiros e Brasileiras. Eu lembro. E aí eu fui lá bater na porta da Vansini, pedi um estágio de assistente de direção. Vansini, não precisa pagar, não. Quero trabalhar de graça para mostrar o meu valor. Ele já tomei o primeiro esporro da Vansini, né? Que falou assim, meu filho, ninguém trabalha de graça. E aí, uma semana depois, ele me respondeu e eu comecei a trabalhar com uma assistente de direção lá. Foi a primeira porrada no ramo. Isso é brasileiro, brasileiro, SBT... O Avansini se aprende. Sim, sem desculpa. O Avansini se aprende no esporro, né? Assim, eu aprendi realmente no grito. Mas o Avansini era aquele que... Ele não gritava, né? Ele falava abaixo, falava assim, meu filho, você não sei o quê, não sei o quê. Isso num fone. Durante a uma da tarde, às nove horas da noite, era a coisa mais enlouquecedora. Acabava. Naquele dia de estúdio, parecia que tomava uma sua, mas era uma aula, né? Porque o Avansini ensaiava 15 cenas de uma vez só. E eu tinha que marcar quatro câmeras para ele, lembrar como era a marcação dos atores, era uma coisa... E ele ensaiava muito rápido, né? E aí, quando ele ia lá para o suíte fazer o corte, eu tinha que lembrar todas aquelas posições que eu marcava num caderno, só que era assim, né? Ele ensaiava uma cena em três minutos, entendeu? Com várias posições de câmera naquela cena, né? Então, assim... E ele sabia tudo. Ele não esquecia. Embora ele tivesse uma coisa muito ali, naquele momento, ele está marcando as câmeras, quando ele marcava, ficava na cabeça dele. E aí, se eu errasse uma câmera, era, meu filho, você não sabe nada. Era uma torturinha, né? Isso foi em 1990. Você lembra? Em 1990. Em 1990. Brasileiros e Brasileiras era uma novela do SBT. É, em 1990. Do SBT. Eu acho que tinha Fábio Júnior, ou eu estou falando besteira, ou eu estou enganado. Não, tinha ali Edson Cellulari, tinha o Fulvio Stefanini, tinha o Célia Santos. Era um público ali, era um time que tinha saído da Globo ali, porque naquela época já existia essa troca, né? Os atores trocando. E aí tinham todas as playboys da época que a Mancini trazia para lançar. Cida Costa, Isadora Ribeiro, né? Márcia Donnelli, ele lançava umas atrizes assim. E foram ótimas companheiras. E você continuou atuando como assistente de direção, até o seu primeiro trabalho diretor. Qual foi o seu primeiro trabalho como diretor? Então, eu, de lá, eu fui o Mário Prata, estava em Lisboa, em 92, né? E aí o Mário Prata falou, olha, Manbete, as novelas aqui estão começando, estão bombando, você vai ter trabalho imediato, né? Aí eu falei com a Mancini, foi, Mancini, estou indo para Portugal. Você conhece o Walter Arruda lá, que é um produtor, você podia fazer uma carta? Daí o Mancini, claro, fez uma carta e eu fui de navio. Aí demorei uns 15 dias para chegar lá, né? E quando eu cheguei lá na produtora, quer dizer, na verdade, em Portugal, eu descobri que o Mário Prata estava louco, né? Então, o país estava completamente em recessão ali, não tinha trabalho. E aí eu, caramba, comecei a procurar e eu fui na tal produtora, né? Aí o Walter Arruda, ele me falou, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma não tão boa, né? A boa é que o Walter Arruda Mancini foi contratado e está vindo para cá, para Portugal e ele te quer como assistente. A outra é que a gente só começa daqui a seis meses. Você tem dinheiro para se segurar? Eu falei, claro, tem, não tinha nada, estava duro. Mas eu quis bancar o negócio ali. Falei, pô, claro que tenho, né? E aí de lá eu fui fazer tudo ali, né? Até de padeira eu trabalhei ali, Cladinho, assim, esperando. E aí, seis meses depois, a gente começou a primeira, a segunda telenovela da RTP. A primeira foi Cinzas. E aí depois veio a Banqueira do Povo. Ali a gente fez. Ali, na verdade, foi uma antes. Foi a Viúva do Enforcado para a SIC. Foi a novela de estreia da SIC no ano de 92. E aí depois veio a Banqueira do Povo. Os nomes de Portugal são maravilhosos. Era a Viúva do Enforcado. É, a Viúva do Enforcado é um clássico do Camilo Castelo Branco. Sim. Então era uma minissérie de época, né? Passava em 1800. E a Banqueira do Povo é a história de uma jota mais conhecida em Portugal, que era a Dona Branca. E que ela era a minha banqueira do povo. E ela realmente, com a coisa dos empréstimos pessoais que ela fez, ela praticamente faliu o sistema bancário português, né? Então é uma história incrível lá. É interessante. Eu nunca nem ouvi falar, com esse período todo lá, nunca ouvi falar dessa história. É uma coisa que eu vou pesquisar. Não sabia nem que havia tido uma novela com esse nome. E você passou quanto tempo em Portugal? Isso rendeu quanto tempo lá de trabalho? Eu fiquei quase quatro anos lá. Em 94, mais ou menos, eu volto para o Brasil. Aí eu volto a atuar como diretor de produção no longa-metragem, em Vitória. E antes desse trabalho de ir para Portugal, eu tinha trabalhado com a TV espanhola em Serra Pelada, fazendo um documentário sobre a teologia da libertação na América Latina. Então eu fiquei com uma experiência muito grande de garimpo. E naquela época, quando eu voltei, no ano de 95, Luiz Fernando Carvalho e o Maurinho Mendonça, estavam começando a preparar a novela a Irmãos Coragem, e que tinha um garimpo. E aí o Maurinho queria que eu fosse assistente lá. E eu falei, putz, eu não vou para a Globo, eu não quero ir para o Rio, eu vou abrir minha produtora de cinema em São Paulo. Dando não para o Maurinho, para o Luiz Fernando, meu pai quase enlouquecendo. Falei, cara, os dois caras fizeram renascer, como é que você está dando não? Falei, não, pai, não quero trabalhar no Globo, não quero ir para o Rio de Janeiro. E aí, de tanto meu pai insistir, e eles insistirem, eu acabei indo, e acabei ficando e adorando a relação com o Luiz e com o Maurinho. Foram dois mestres muito importantes na minha vida. A novela foi muito importante. E eu começo na Globo no final de 94, como assistente de direção Irmãos Coragem. E aí depois, a sua primeira direção veio, hein? Em que novela? Ah, então, aí fiz Dona Flor, que eu já dirigi bastante, mas elas têm direção, dirigi bastante, o Maurinho me deu muita coisa para dirigir. E aí eu viro diretor em 98, através do Jorge Fernando e do Papinho, do Rogério Gomes, na novela Era Uma Vez. E aí depois de Era Uma Vez, você fez... Aí você teve o... Por que a gente tem aqui? Aí foi uma sequência, foi uma sequência, Clabinho, porque aí foi Pecado Capital, A Força de um Deseiro, Vila Madalena, Porto dos Milagres, é... Teve Saramandaya, teve Chocolate com Pimenta. Ah, várias, várias. Saramandaya, Páginas da Vida, Viver a Vida, Vida da Gente. Foram quantas, ao todo? Você lembra quantas novelas, ao todo? Ao todo são 19 novelas. Tem alguma que você considere uma... Das que você dirigiu, qual é para você talvez a que tenha mais lhe ensinado, que seja especial? Aquele filho que você teve orgulho de dizer assim, não, essa foi... Ou não há, ou você tira de cada uma uma lição, um aprendizado? Olha, de cada uma você tira uma lição, mas você tem uma novela, duas novelas que realmente eu acho que eu consegui trazer o meu desenho. A primeira foi em 2012, que é a Vida da Gente, da Alicia Mancio. Essa foi uma novela que eu conceituei praticamente sozinho, né? E coloquei ela no ar praticamente sozinho. Ainda na parceria com o Jaime, mas o Jaime estava mais afastado, o Jaime no Jardim, que eu tive uma parceria aí longa com ele, de quase 10 anos. Mas a grande novela, para mim, que realmente é uma novela que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque eu criei essa novela, então o texto que foi proposto por mim, foi O Deus Salve o Rei, que foi uma novela medieval, em 2017. Então essa novela, ela começou em 2017, entrou no ar em 2018. Então essa novela foi uma novela muito especial, uma desafiadora, a primeira novela medieval no Brasil, né? Então essa é um filho. Eu acho que a novela, uma produção de época, ela exige muito mais do diretor, né? Eu acho que talvez isso tenha um peso muito maior, né? Deve ser isso. Acho que você tem que trabalhar com figurino, continuidade. É mais legal fazer esse tipo de novela ou as urbanas têm o mesmo peso? Então, Clebinho, essa novela tem um diferencial, porque uma novela de época que a gente nunca fez, né? A gente nunca viu, mas não viveu o período medieval no Brasil, né? É, é, é. Então, assim, a gente tinha muitas referências, os vikings, né? Game of Thrones estava bombando na época, né? Embora a minha referência tenha sido os vikings, né? Eu tinha que chegar naquela qualidade, entendeu? Embora fosse uma novela, eu tinha uma referência de direção de arte, de fotografia, de lutas, que eu não podia ficar atrás, porque se eu não ia virar mico, assim, porque o público já estava vendo aquilo, né? Então, o desafio foi trazer uma novela de época, de uma coisa que não tinha nada, que a gente partiu do zero, né? A produtora de arte foi até Portugal, Espanha, pegar objetos, em estúdios que fazem a parte dos escudos, das armaduras, né? Isso foi das armas, né? Assim, foi uma coisa bem complexa ali, e muito a computação gráfica, né? Então, essa foi uma novela icônica, acabou meando vários prêmios de efeitos visuais pelo mundo, né? A gente produziu com o valor de um episódio de Game of Thrones, por exemplo, a gente produziu 176, né? E com uma qualidade muito reconhecida, né? Foi uma coisa reconhecida no mundo, foi, caramba, como é que esses caras estão fazendo esse negócio aí, essa qualidade, né? E isso foi um orgulho muito grande para a gente, né? Para o time todo. Você falou aí em indicações, em prevenções, inclusive lá fora, você tem algumas que são extremamente importantes, como uma indicação ao Emmy, se eu não me engano, não é? Que já tem... Sim, sim. Isso foi em que período? Foi referente aqui, produção? Isso foi no ano de 2011, referente a um produto chamado por toda a minha vida, Adoniram Barbosa. Ah, Adoniram Barbosa. Então, era um doc ali, né? Um drama doc ali, que tinha a história do Adoniram. Então, para mim, foi incrível, né? Porque Adoniram é do... Não é do Bixiga, mas viveu no Bixiga, né? Que é o meu bairro, né? Sim. O bairro de nascimento ali, né? Aquele Bixiga lá, da Rua dos Ingleses. Sim. E foi incrível. Foi incrível, assim. Duas passagens ali, sensacionais. Uma do vídeo que eu estava editando, estava a Adoniram, andando com a Elis Regina, ali pelas ruas do Bixiga. e, de repente, ele passa com a Elis na frente do Teatro Aquários, né? Que hoje se chama Zácaro, né? E a Elis convida Adoniram e fala assim, cara, tem uma cantora ali que eu acho que você devia conhecer. Vamos assistir o show dela. Aí ele falou, quem é? A Rita Lee. Ah, não. É muito barulho. Rock and roll. Eu vou dar a minha volta. Aí a Elis Regina largou Adoniram e entra nesse teatro. E, por acaso, eu estava naquele teatro, naquele ano de 74, porque a gente era muito amigo da Rita, que era a tia Rita, né? E a Rita Lee estava lá fazendo show, estava começando a estourar a carreira dela, né? E foi uma coisa incrível, assim, né? Olhar, ela fala, caramba, eu estava dentro desse teatro, editando ali, vendo a Elis Regina entrando, né? Nesse período, só para ilustrar aqui a nossa conversa, nesse período, talvez um pouco mais para frente, Rita Lee vinha muito aqui o Rio Grande do Norte. Ela ia muito a Gene Pabu, talvez aí mais próximo dos anos 80, ia muito a Gene Pabu, e eu me lembro que a gente ainda, ainda criança, se encontrava com ela ali, de vez em quando, acho que uns, dois ou três verões, ela veio para cá. Era, mano, obviamente não existia turismo, não existia nada como existe hoje, e as pessoas podiam caminhar com os famosos com muito mais tranquilidade, e ela cansou de vir para cá. E era muito legal isso, mais ou menos nesse período, talvez um pouco mais próximo dos anos 80. Mas ela gostava muito de Natal. E Rita é maravilhosa, né? Rita Lee é fantástica. Eu sei que você já circulou aí entre a direção de novelas e de alguns programas e documentários, enfim, e nós trabalhamos juntos num projeto, acho que no ano 2007, que foi um trabalho muito legal, quando eu conheci, conheci várias outras pessoas da sua equipe, que foi o programa Conexão Xuxa. Você trabalhou um período com o Xuxa, talvez um ano ou dois, eu não me lembro exatamente. Como foi esse período? Qual era a ideia? Qual a finalidade disso? Olha, então eu estava em novela, fazendo, terminando o chocolate com pimenta, e o Jorginho Fernando, no ano de 95, falou, olha, vamos pegar a Xuxa, porque tem um desafio novo, um projeto novo, e eu queria muito que você pegasse a direção geral, que seria a minha primeira direção geral. Então, em 95, eu me aproximo da Xuxa ali, a gente fica um ano inteiro. Em 96, eu volto para as novelas fazer Páginas da Vida, e aí a Xuxa me convida para assumir a direção de núcleo dela ali, e seriam três programas, o diário dela, o especial de Natal e um programa novo. E aí, a condição que eu dei, que eu criasse do zero esse programa, e aí, em cima de uma pesquisa, de um projeto que eu gostava muito, que era um projeto de referência, de um programa que tinha, chamava Amazing Race, a gente acabou criando o Conexão Xuxa, e que era um dos projetos, foi um dos projetos mais difíceis, né, de estruturar, porque era uma corrida incrível, né, como o nome diz mesmo, né, a gente tinha quase 300 pessoas se deslocando em tempo real. Embora o programa não fosse ao vivo, ele era gravado como se fosse, não podia ver erro, você não podia fingir uma coisa, vai daqui, fala de novo, repete, tudo que acontecia ali, acontecia a vera. Não tinha replay, era ao vivo. Quatro times. Era ao vivo, né? E você lembra muito bem, né, Clebinho, que era uma prontesca, né, as dunas todas ali, de Genipabu, né, a gente produziu tudo, né? gravamos em Jacumã, gravamos depois em João Pessoa, Recife, em Recife foi maravilhoso, no mercado de... E um dia em cada lugar, né? É, e um dia em cada lugar, depois gravamos no Marco Zero, Olinda, depois Salvador, e carregamos... Salvador foi uma temporada inteira lá, né? Foi uma temporada inteira. Foi a primeira temporada, e depois finalizou no Rio de Janeiro, então foi um desafio muito grande, o pessoal da Globo, a direção artística, não acreditava, porque sair com a Xuxa na rua era impossível, e ele falou, olha, você não vai conseguir, é um programa muito difícil, e a gente conseguiu, teve um envolvimento muito forte da Xuxa, uma equipe incrível, chamei aquele nosso amigo, que conhecia muito também dessa gincana, que é o Jorginho Nassarala, que foi um grande parceiro ali, o meu diretor-geral ali, e a experiência dele de trabalhar com câmeras rápidas e equipe menor, e esse era o desenho, a gente tirar um pouco o tamanho da Globo, para essa parte de deslocamento ser extremamente móvel, né? Quando a gente chegava no show, a gente tinha uma estrutura Globo, mas quando a gente precisava deslocar para as provas, tinha que ser uma estrutura de produtor independente, com agilidade, né? Que a Globo não tinha muito isso, né? Então o Jorginho Nassarala, com a experiência dele, foi muito importante nesse projeto, a gente desenhou juntos isso, né? Uma preparação, hoje é uma coisa impensável de se fazer, mas foi um projeto incrível, né? Assim, muito desafiador, e a gente conseguiu vencer, levar a Xuxa para todas as etapas. Talvez tenha sido umas coisas mais emocionantes, porque você tinha show, você tinha público, né? E a gente vencer ali, cada dia daquele, terminando com o show, era realmente uma vitória muito grande. Tinha uma dinâmica realmente muito grande, tinha de tudo, né? Tinha música, tinha aventura, tinha velocidade, tinha ação, muita emoção, foi um trabalho bacana, uma escola danada, de verdade. Tinha um trabalho de arte, aliás, também fantástico, né? Fantástico, fantástico. A arte fez um trabalho maravilhoso. E você depois... Fernanda Bedrão. Fernanda Bedrão. Gente muito boa, bacana demais, Fernandinha. E depois, passado o período, você volta a atuar em programas de televisão, na direção de programas de televisão, já numa situação aí completamente diferente, que eu não sei se a concepção é sua, mas acredito que sim, que foi trabalhando com o Fátima Bernardes no encontro. Sim. Então, Fátima foi assim, talvez uma das coisas mais difíceis, né? Porque, diferente desse da Xuxa, que era um entretenimento, a Fátima tinha um desafio. Elas estavam saindo do Jornal Nacional para ir para o entretenimento, só que um programa de auditório ali, né? Então, tinha que ter muita credibilidade em todo o processo. Acabando a vida da gente, fui convidado para pegar geral e foi um trabalho que eu tive dois meses e pouco para colocar no ar, né? assim, eu acabo a novela no final de março, entro na equipe da Fátima como diretor-geral para fazer a criação do projeto em abril e em junho a gente estreou. A concepção era sua? Você que deu aquela cara ao programa ou já havia sido... Sim. Não, foi a criação artística toda minha do projeto. Tá. Eu até vou fazer uma pergunta... Minha de uma equipe grande também, mas... Sim, não, não, claro, claro. Eu até vou fazer uma pergunta, eu já li, eu vejo muito diretor de novela, eu vejo diretor artístico, explique para as pessoas qual é a diferença disso, ou está tudo dentro do mesmo pacote, como é que isso... Na estrutura de uma novela, como é que isso funciona? Então, são hierarquias artísticas, né? O diretor, ele é o responsável por fazer um set ali, né? Então, ele está ligado a um diretor-geral, que é o que dá um desenho ali e comanda uma equipe, mas esse diretor-geral está ligado a um diretor artístico, né? O diretor artístico, que é a minha função atual, é o criador e conceituador do projeto, né? Não necessariamente um diretor artístico precisa dirigir, eu dirijo, mas ele não precisa dirigir, ele pode conceituar tudo e passar para o diretor-geral. Então, eu trabalho muito em parceria com o diretor-geral, porque eu estou em atuação, né? Deus Salve Rei, foi assim, a Fátima, foi assim, os meus projetos ali em que eu atuei como diretor artístico, eu atuei. A diferença agora, as FAB, que eu estou fazendo agora, é que eu estou só como diretor artístico, né? É um projeto que eu comecei fazendo com o Cal Hamburger e entendia que eu tinha que estar muito mais a serviço da criação do Cal, quando eu peguei a primeira temporada e eu tinha dois diretores incríveis, tenho eles aqui agora, fui indo para o estúdio nesse momento, acabando essa entrevista ali e encontrá-los, né? Que é a Dainara Toffoli e o Rafael Miranda, né? A Dainara está respondendo como diretora-geral da temporada 2, que deve estrear no início do ano que vem, e o Rafael está finalizando a temporada 3, que também deve ir no segundo semestre de 2023. Tá, nós temos aqui, vamos fazer um pequeno intervalo, já foi aí o primeiro bloco, e a gente faz um intervalo e daqui a pouco eu lhe chamo de volta, é rapidinho, no instante a gente volta para conversar um pouquinho mais. Combinado? Vocês estão ouvindo aí Fabrício Mamberti, diretor de novelas, no programa, e no podcast Quer Saber com Clebinho Tinoco, na rádio Jovem Pan News, 93,5 FM, uma empresa do sistema Tribuna de Comunicação. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, olá, veranistas! Aqui é a Ana Aline Cunha, apresentadora do Bora Veraniar, e venho aqui para lhe fazer um convite, assistir ao segundo episódio da nossa websérie, que se passa no litoral norte do estado. Visitamos Barra do Rio e Pitangui, em Extremóis, duas paisagens exuberantes que valem demais a visita. Encontramos empreendedores dos mais diversos nichos, que apostam no verão como mola propulsora da economia. O episódio completo está nos canais da Tribuna do Norte. Te espero lá! Bora veranear 2023! Patrocínio! Prefeitura do Natal. Verão em Natal tem sol, mar e trabalho da Prefeitura em todo lugar. Estar bom o sabor do seu verão. Midway Mall. Compras, lazer e gastronomia. Um shopping completo para aproveitar o verão. Rio Center. Tudo o que você precisa com preços imperdíveis. Senac. Hotel Senac Barreira Roxa. Completo para você. Apoio! Prefeitura de Parnamirim. Verão de Parnamirim. Pirangi, Piúm e Cotovelo. O melhor verão do nosso litoral. Portura Excursões. Turismo com qualidade e responsabilidade. Bora veranear com a Ford de Vep. Curta o verão de Ford Zero Kilômetro. Procurou, encontrou, melhor preço da cidade. Procurou, encontrou, Esquisita Atacado. Vem por volta às aulas da Esquisita Atacado. A maior variedade em material escolar com o menor preço da cidade. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Procurou, encontrou, melhor preço da cidade. Procurou, encontrou, Esquisita Atacado. Alecrim, Via Direta, São Gonçalo e Natal Shopping. 28 de janeiro, o primeiro forró do ano. Comemorando 40 anos de sucesso. A rainha do forró, Eliane. Sábado, 28 de janeiro, a partir das 20 horas, no Olimpo. Eliane. A rainha do forró. Planeje-se, fique atento e não fique de fora do primeiro forró do ano. Informações 99984-4919. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. 93,5 FM. Rede Jovem Pan News. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Estamos de volta com o podcast Quer Saber com Clebinho Tinoco, direto dos estúdios da Jovem Pan News Natal, 93,5 FM, uma empresa do Sistema Tribuna de Comunicação. E o nosso papo é com Fabrício Mamberti, diretor de novelas, uma personalidade importante, com uma vida muito rica em todo, no meio artístico. Fabrício, um pouquinho antes do intervalo, a gente estava falando dos seus projetos e você começou a falar e das FIVE. Conta um pouquinho o que é esse projeto e o que é que você está planejando, o que é que vem por aí. Então, a S5 nasceu ali em 2017, com Viva a Diferença, é um projeto do Cal Hambúrguer, quem fez a direção artística desse projeto foi o Paulinho Silvestrini, que descobriu a S5, junto com o Cal, e foi um projeto muito emblemático, porque pela primeira vez os protagonistas da Malhação não eram um casal, e sim cinco mulheres e cada uma diferente da outra. Isso foi um sucesso absurdo de público. No ano de 2018, eles ganham o Emmy por esse projeto e a Globo decide fazer um spin-off chamado As FIVE. e aí eu entrei exatamente nesse período para ajudar a produzir a temporada 1 das FIVE, junto com o Cal, e aí no projeto fazendo a temporada 2 e 3. É um projeto muito especial que fala de toda a vivência, os conflitos da geração Z. então a gente acaba aprendendo muito. E já que você falou em geração Z, o que é que você vê, qual o futuro da dramaturgia na televisão? O que é que você imagina que aconteça com essas gerações tão diferentes, por exemplo, das nossas gerações? O que é que você acha que vai acontecer? Que tipo de programa você enxerga na televisão daqui a uns anos? Como é que a gente vai tratar isso? Olha, eu acho, Rebinho, que assim, é da multiplicidade de telas, assim, porque a Globo, quando ela começa a produzir novelas, ela tinha um diferencial que era o equipamento, então era tudo muito caro, você não conseguia produzir um conteúdo, não tivesse alguns milhões no bolso, então era uma questão cara. Hoje, a tecnologia está muito barata e disponível, não só para gravação, mas também para exibição. então eu acho que o grande diferencial está no talento humano, então o talento humano é que gera essa diversidade de conteúdo que a gente está vendo aí, e eu entendo que esses produtos eles andam juntos, assim, eu acho que a telenovela não morre, eu acho que o cinema não morre, eu acho que a gente vai, na verdade, fazer um mix, porque se você olhar um pouco, o cinema se aproximou da televisão e a televisão se aproximou do cinema, e agora a gente está começando a se aproximar desses produtos que vêm do streaming, e não só o streaming, também como esses produtos mais rápidos, mais ágeis que vêm de plataformas como o YouTube, então eu acho isso um barato, você ver que uma pessoa com um iPhone, com um celular na mão, ela consegue gerar um conteúdo, e isso que é importante, o que você está dizendo ali, e como você provoca o público, é o que importa, então assim, a gente vê um pouco agora essa distribuição, essa democratização dessa informação, eu acredito muito que isso ela vai querer ser mais, a TV aberta tem o papel dela, como a TV de massa para grandes eventos, mas eu acredito que essa parte de conteúdos, a TV agora, ela não está só no celular, esse streaming, ele já está dentro das TVs, ele está dentro dos computadores, então eu acredito que a gente tenha, se você for ver, o crescimento disso é gigantesco, a gente vai ter um crescimento muito grande ainda nesse tipo de formato e novos formatos, dentro dessa parte de dramaturgia, então eu acho que isso é um organismo vivo que não tem fim, mas eu acho que a democratização do acesso à produção e à exibição é o grande diferencial do nosso tempo, hoje você consegue fazer barato e a ideia é que conta. Fazendo uma comparação, você não fez direção de teatro, não é? Não, teatro não. Tá, mas você atua no teatro, no cinema e na televisão. Atuei. nos três. Sim. O que você fez no cinema? Sim. Cinema eu fiz curtas-metragens, eu fiz ali o corpo do Zé Antônio em 89, da Clarice Linspector, eu fiz O Amor Está no Ar, que é um filme capixaba, e a partir daí eu venho já para a televisão, então eu atuei mais ou menos uns seis anos no cinema. E se você tivesse que optar entre escolher entre cinema, teatro e televisão, o que é que mais lhe agradaria, ou você não tem algo que seja mais... Olha, eu acho que tudo conta a história, Clabinho, eu acho que as janelas são diferentes, talvez os formatos, né, entre fazer um longa, fazer uma novela e fazer uma série, eu acho que eu estou indo para projetos menores, assim, sabe, eu gostaria de fazer um longa, que é uma história só, de um único episódio, uma série menor, porque eu acabei já fazendo muito projeto grande, né, de 180 episódios, capítulos, né, quando a gente fala novela, episódio é para série, capítulos para novela, né, então eu acho que estar mais na minha mão como diretor único, não importa se vai ser o cinema, se vai ser o streaming, eu acho que é contar a história de uma maneira que eu esteja mais presente e menos exposto em um número de episódios tão grandes, né, eu prefiro realmente agora focar em séries e longas aí, agora no meu novo desenho de carreira aí, daqui para frente. Tá, eu perguntei isso porque a gente tem uma diferença muito grande do teatro, o teatro é aquela coisa mais na lata, é o ao vivo, é aquilo ali, errou, corrige na hora, não tem, é aquilo, é no estante, né, diferente da televisão e do cinema, e é um pouco parecido com o que a gente vê hoje nessa geração de conteúdo aí que é, para nós hoje é muito fácil de enxergar em todos os lugares e aí a gente entra aí na preparação, por exemplo, como é que você enxerga, a gente vê hoje pessoas que geram conteúdo, que estão envolvidas em programas tipo reality show que já galgam ali um lugar como ator ou atriz em alguma série ou novela ou seja lá o que for, qual é essa, o caminho diminuiu, o caminho está mais fácil, a gente tem pessoas que vão precisar estudar muito mais ou isso está diminuindo ou a linguagem hoje já é diferente e cabe esse tipo de como é que você enxerga isso? Eu digo isso porque você trabalhou, você conheceu os medalhões aí da, a começar de casa, né? Os medalhões aí da dramaturgia no Brasil, né? Eu acho que é um cruz natural, entendeu? A TV se alimenta também dessa, desse cruzamento, né? Então eu acho que é dessa fonte e dessa troca de públicos, né? Porque são públicos distintos, né? Então eu acho que é importante pra TV tentar trazer, mas eu acho que isso não faz a dramaturgia única, você tem grandes atores ali, ainda trabalhando, essa geração, ela de uma certa maneira, ela é mais imediatista, né? Ela é mais rápida, ela é mais rápido, você não tem esse time que tinha de um ator formal, hoje eles estão prontos muito rápidos e se esgotam muito rápido também na vontade de fazer, de ter em ir pra outro projeto, né? É um pouco a característica dessa geração, né? A nossa era fazer, não, eu vou fazer daqui a 10 anos serei um ator, serei um diretor, essa geração já quer ser diretor já e tá dentro do DNP. Já começa sendo. Não acho uma coisa ruim, não. É, não acho uma coisa ruim, não, eles já são protagonistas desde cedo, né? Então eu acho que esse cruzamento é importante, mas eu acho que dentro dessa geração nova tem também os atores que estudam, eu tenho vários atores que eu admiro muito ali e que estudam, então assim, eu acho que vai trabalhando como sempre foi, uma mistura de atores de teatro, né? A TV pegava muitos atores de teatro, Como pegou os atores de rádio pra fazer e agora estão pegando os youtubers, o pessoal do streaming. Então eu acho que isso é só uma adequação do tempo e esse cross ele vai continuar acontecendo se aparecer outras mídias, né? E é importante pra que todas as mídias elas tenham esse cross, esse cruzamento aí de telas e de profissionais. dentro disso, dentro da sua vivência, de tudo que você passou e já que a gente falou de medalhões, de pessoas de grande sucesso, os grandes nomes da dramaturgia brasileira, quem você trataria, quem você acha que, eu não vou dizer que seja melhor ou pior, mas assim, a pessoa que lhe encantou pela forma de tratar, pela facilidade de trabalhar, pela capacidade, pelo talento, alguém que você diga assim, não, essa é fantástica, é maravilhosa ou maravilhosa, enfim. Olha, eu vou te falar de três ali que pra mim sempre, eu cresci vendo eles, né, e primeiro vou falar do Tarcisão, eu fiz alguns projetos com ele, o Tarcisão, figura incrível, chegava sempre cedo e encostava pra mim e falava assim, pô, o que está acontecendo com essa juventude, hein, Manberto? Porque ele estava no set e de repente uma turma jovem não estava lá, sabe? Ele sempre estava lá com o testinho dele, na mão e o ator chegava sem texto, né, e isso era uma coisa que o Tarcisão ali era impecável, ali, sabe? Ele tinha tudo, as marcas, era um cara sensacional, sensível, que jogava junto com a direção, a gente teve uma relação muito emocionante, assim, né? A segunda foi a Anisset, que eu fui trabalhar com ela na vida da gente e eu fiquei muito impressionado com a generosidade com o carisma de como a câmera vai, também a outra que está ali no set, todos eles estão na hora gravando, na hora combinada, com o texto na mão e disponíveis para a direção, né? Então, o Anisset foi, assim, um estouro, já admirava muito, foi o único trabalho, infelizmente, que a gente fez juntos e, assim, uma que eu chamo de prima, porque as nossas famílias são da Sardenha e é assim que ela chamava o meu pai, é a Fernanda Montenegro, né? E que eu fiz Saramandaia, que eu fiquei completamente enlouquecido com ela em cena, porque ela provocava situações, ela fazia uma uma personagem que era muito maluca, Assim, que via galinhas, né? Dentro do Saramandaia. Sim. E eram sets maravilhosos, assim, porque eu ia falando dela, uma Bete, é isso, e ela ia propor uma janela e eu já estava armado com as câmeras, eu falei, peraí, já puxa essa câmera para cá, já vai para lá. Era uma coisa que era um jogo sem saber o que acontecer, né? A Fernanda vinha, propunha, eu ia crescendo e a gente ia trocando e as primeiras câmeras que eu marcava e eu já tinha que desmarcar, porque de repente a cena começava numa sala e ia terminar lá no quarto, o cenário era único, né? Andava por corredores, daí o diretor de marco estava assim, meu Deus, vamos embora. Ela propôs isso, vamos nessa, entendeu? E era muito legal, assim, foi um aprendizado porque tinha essa coisa meio do teatro, assim, uma coisa acontecer ali na lei e eu não podia errar, eu tinha que captar aquilo, eu tinha que captar, eu não podia errar porque a Fernanda era, ela ia fazer de novo, o grande barato era pegar aquela energia do primeiro take dela, ela faria aquilo de novo, mas tinha uma faísca ali na primeira vez que eu não queria perder, então eu deixava tudo muito internado, eu falei assim, não perde, vamos aqui, eu quero fazer de primeiro, se a gente precisa repetir vai ser por uma falinha ou outra, mas a essência é que eu quero garantir o conteúdo, né? Então foi assim, olha, talvez uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, em direção de atores foi esse trabalho com a Fernanda em Saramandara. O que é que você gostaria, qual a obra que você viu recentemente ou há tempos atrás que você diz assim, eu devia ter feito isso, por que é que eu não fiz isso? Ou se um trabalho ou algum diretor que você, porra, como é que esse cara pensou nisso e eu não? Olha, assim, eu sou um apaixonado pelo Tim Burton, assim, o Tim Burton para mim é um cara de conceito, eu gosto de conceituar, então assim, pegando um, porque são vários, mas um que eu respeito como filmografia e que eu olho e falo, caraca, esse cara, realmente, eu fui recentemente numa exposição dele, o Tim Burton para mim é uma referência muito grande, porque ele vai desde o personagem à música, à fotografia, à direção de arte, é um cara muito completo, um mundo muito específico dele, Oi? É, exatamente, então tem uma coisa dele que realmente o Tim Burton é um, como criador, é uma referência muito forte, assim, né, essa coisa composta de universo, de personagem, em que a gente descola um pouquinho da realidade, né? E aqui no Brasil, tem alguém que você puder citar, ou uma obra, pode ser uma obra, um documentário que você tenha vontade de ter feito, uma, não sei, ou cinema, não sei, aqui eu tenho uma obra que por acaso foi um mestre que eu trabalhei, que foi Luciano Carvalho, eu por acaso fui chamado para fazer como diretor, mas eu não podia, também outro projeto, mas que eu acho um projeto muito bem dirigido, assim, que é Os Maias, assim, sabe, do Luciano, uma obra difícil, com tempo difícil, mas uma direção espetacular, eu fiquei muito chocado ali, e o Luiz é uma referência muito grande para mim, o Renascer dele também é outra obra, eu ainda não estava na Globo, eu acho que o Renascer é uma obra que muda a TV brasileira, né, e eu admiro muito esse lado do Luiz como criador, assim, sabe, eu acho que ele dirigiu A Pedra do Reino também, não dirigiu, não? A Pedra do Reino, tem várias obras, hoje é Dia de Maria, o Luiz Fernando, para mim, é um grande criador da TV brasileira, assim, tem outros, Daniel Filho, tem uma história, mas como identidade de criação artística, o Luiz Fernando, para mim, foi muito importante. E ele, eu acho que, você pode, obviamente, confirmar isso, mas mudou um pouquinho, foi mudando a linguagem, a forma dele de gravar, quer dizer, eu acho que ele tem uma pegada um pouquinho diferente de todos, não é? Sim, sim, o Luiz Fernando, ele foi ficando cada vez mais emburacado na arte, ele foi saindo um pouco dessa TV mais popular, que a gente veio, começou a ir a trilhar, e ele foi indo para produtos mais difíceis, assim, até que chegou um ponto que a Globo entendeu que eles estavam pensando diferentes, e o Luiz Fernando foi no mercado, a gente está fazendo uma série agora na TV Cultura, eu não sei exatamente qual é a série, mas eu sei que ele está fazendo um projeto grande na TV Cultura, e é um grande criador, o Luiz Fernando é um criador admirável, assim, que emburaca, estuda muito, toda a parte conceitual, eu gosto de diretores que criam esses universos, né? Então, ele tem isso, né? Uma coisa muito forte, né? Você já trabalhou com música? Com música, eu trabalhei como produtor, num momento muito especial, em que o meu pai, ele fez um teatro aqui, na época que aconteceu o problema do Plano Collor, que as pessoas ficaram com o dinheiro preso, e ele lança em São Paulo o Cult Crown, né? Que era um espaço de 120 lugares e era um teatro que fazia, era um espaço que fazia teatro, então lançou Cássia Ela, Zélia Duca, Chico César, tantos nomes ali da música, e ali foi um espaço muito importante, né? Porque a gente fazia jump sessions ali com músicos dos Stones, com misturado com Comodores, quem estava na cena internacional e nos anos 90 tinha muita cena internacional quando acabava o show e ia para o teatro lá do Crown Plaza todas as sextas-feiras fazer a jump session que tinha lá e era uma mistura de vários músicos, os músicos tocavam em todas as casas e iam para lá para o Crown Plaza, né? Onde tinha esse teatrinho e a gente ficava da meia-noite até as 10 da manhã improvisando o jazz ali, E dali você nunca você nunca quis dirigir um musical ou um show ou a... não sei, atuar nessa área? Sim, eu adoro musicais, quis muito, mas ainda não fui, Clebinho, acho que isso é um projeto que está aí apontado para o futuro, assim, eu gosto muito de musicais, show eu acho que eu gostaria muito da parte visual que eu tenho essa coisa da conceituação do espaço, então tenho vontade, mas tenho vontade de fazer musical mesmo, assim, o teatro musical. Outra coisa que você, como você está falando sempre em conceito e eu, eu tenho, já fiz muita coisa e tenho, tenho visto cada vez mais que a matriz criativa das pessoas tem apontado aqui para o lado do nosso sertão, uma descoberta do sertão no redastino, isso já vem acontecendo, você começou a falar do Luiz Fernando, eu me lembrei da Pedra do Reino, remete a Ariano Suassuna, e aí a gente vai chegar ao Alto da Compadecida, que foi maravilhoso, enfim, e o sertão está sempre presente, eu não sei, a série, onde nascem os fortes você não atuou, não é isso? Você não teve, você trabalhou? e ela foi filmada aqui no sertão, você nunca pensou em fazer nada relacionado com o sertão brasileiro, ver um pouquinho, entender um pouquinho do que é a cena do sertão, como é que isso funciona, como é que são as pessoas, sem ser aquela coisa do estigma de sofrimento, de aridez, mas o sertão criativo, vivo, cultural? Clebinho, sempre que eu pensei em alguma coisa do sertão, sempre vi um projeto genial, tem baile perfumado aí, tem o protagonista, tem Amores Roubados, do Zé ali, também que foi no sertão, tem tantas obras interessantes, eu preciso, eu confesso que eu acho o local incrível, mas eu preciso pegar uma coisa original para isso, uma história original, ainda não tive um projeto, sou encantado, eu acho que o baile perfumado para mim é um dos projetos mais interessantes que tem aí, e passa por aí, pelo sertão, e é muito, é um lugar incrível, as nossas travessias ali pelo sertão, você também faz o sertão do, como é que é o rali dos sertões, né? Eu fiz o rali dos sertões, faço agora o RN 1500, que é um rali grande, que esse RN vem de Nordeste, porque, e também é uma matriz criativa, eu faço, escolho os roteiros em função dos lugares, inclusive tem uma coisa curiosa, que o ano passado, eu fiz o roteiro do rali, e o roteiro era um roteiro de cinema, porque eu saí de Cabaceiras, na Paraíba, onde foram filmados, sim, tem vários, mas o maior, o principal é o Alto da Compadecida, depois eu fui a Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte, do Bacurau, do filme Bacurau, depois eu estive em Açú, eu fui ao litoral, onde foi filmado Bela Dona, muito antigo, que é de Fábio Barreto, mas baseado em uma obra de José Lins do Re, que é um escritor paraibano, passei em Carnauba dos Dantas, onde a gente teve, lá foi cenário de O Homem que Desafiou o Diabo, que é do livro As Pelejas do Joara, que é de Neleandro de Castro, também escritor patiguai, eu gosto muito, eu tenho uma paixão pelo sertão, pela imagem do sertão, e eu acho que o sertão produz, o sertão é tudo, o sertão é Holanda, o sertão é Portugal, é França, é cinema, é cordel, é TV, é literatura, eu vou nesse sentido trazer você para o sertão. Você vai ser a fonte do meu roteiro, então, vamos fazer junto esse projeto. Eu comecei a pensar nisso, eu acho que você tinha que fazer aqui uma viagem um pouquinho diferente, sabe? Ao invés de a gente ir atrás do seu terreno lá em Areia Branca, a gente podia procurar dar uma volta pelo sertão, para você conhecer Cabaceiras, na Paraíba, em Belinda. Você vai estar aí até dezembro, quem sabe em novembro eu não vou te visitar, que eu vou estar mais tranquilo, a gente passa uma semana e a gente dá uma volta por aí. É, a gente podia combinar mesmo, porque eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito rico e eu tenho observado que as pessoas estão se voltando muito para o sertão, sabe? E eu sou muito de cantar a minha aldeia, eu acho que quando as pessoas conhecem, veem a riqueza, enxergam o sertão do jeito que a gente enxerga, você tem uma música riquíssima, e eu estou falando da música, a música sertaneja, de origem, você tem a história dos judeus, nós somos todos sefarditas, já estamos acabando aqui, o Lucas já está me avisando que a gente está no fim. Bem, Fabrício, vamos conversar, na hora que você quiser vir, se for agora em novembro, vai ser perfeito, a gente passeia aí, faz uma viagem legal pelo sertão, para você ter uma ideia, fazer uma imersão, conhecer como é, que o sertão é muito rico. eu queria lhe agradecer, será um prazer, você depois de tantos anos, sempre muito gentil comigo, muito obrigado, nós vamos reatar aí essa... Você é meu irmão, Clebinho, você é meu irmão, a gente se conheceu, a gente se conheceu num período curto, mas a nossa de irmão é fraterna, então... É, é verdade, mas desde a primeira vez. E eu tenho que agradecer a forma como você me tratou durante todos esses anos. Então, fica aqui, obrigado por essa entrevista, obrigado pela sua gentileza, e saiba que daqui a pouco eu estou lhe provocando para a gente se encontrar aqui pelo interior do Estado. Fechado? Obrigado. Temos um onda para criar. É, é, é. Sucesso sempre, um abraço grande, viu? Grande abraço, um abraço a todos. Tchau. Encerramos aqui mais um papo muito bacana, muito interessante, do podcast com o Clebinho Tinucco. Quer saber? E a gente bateu um papo com o diretor de novela, Fabrício Mamberti, aqui, direto dos estudos da Jovem Pan News Natal, 93,5 FM, uma empresa do sistema Cabo G de Comunicação. Muito obrigado, e até a próxima quinta-feira com mais uma entrevista para a Lada Especial. Esta a Lada Especial. a Transforma G DU,